Estrutura fundiária? Afinal, o que é isso? Olá, cara aluno! Tudo bem com você? Essa é a parte 3 da aula 17 do nosso extensivo. Pra você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto. Quero 10 mil votos pra comprar uma Rorte e um Honda Civic. Nessa aula vou explicar pra você o que é estrutura fundiária e como os imóveis rurais estão classificados. Mas vamos fazer assim, pessoal. Assista essa videoaula, dá joinha, se inscreva se você chegou agora. E lá no final do vídeo eu vou deixar um link com uma lista de exercícios sobre o que eu falei aqui pra ver se você prestou atenção em mim e tá pronto pra mitar em geografia, hein? Partiu, gabaritá? Estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Pra se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho, a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. A estrutura fundiária de um país ou região também é muito influenciada pelo nível de concentração fundiária do país. Uma vez que quanto maior for a concentração de terras, menor vai ser a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho das propriedades existentes. Além disso, a distribuição social da terra nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, pois a parcela mais rica da população tem um acesso facilitado à terra, enquanto que a população mais pobre, na maioria das vezes, não possui acesso à terra ou até mesmo dos meios de produção. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em propriedades rurais menores, de base familiar, altamente produtiva e mecanizada, voltada para a produção de alimentos e matéria-prima para abastecer o mercado interno do país. Já em países subdesenvolvidos, principalmente da América Latina e da África, em virtude da sua herança colonial em que predominavam as plantations, aquelas propriedades rurais que produziam uma só cultura, que era voltada para abastecer o mercado internacional, Essas grandes propriedades rurais, concentradas nas mãos de poucos proprietários, acabavam e ainda continuam produzindo somente monoculturas para exportação. No Brasil, foi criada uma legislação própria para regular essa propriedade rural. O chamado Estatuto da Terra foi criado em novembro de 1964 para possibilitar a realização de um censo agropecuário. Para sua realização, surgiu a necessidade de classificar os imóveis rurais por categorias, e foi criada uma medida chamada de Módulo Rural. De maneira simples, Módulo Rural é a medida que deve proporcionar condições dignas de vida a uma família de quatro pessoas adultas. Ele possui uma área de dimensão variável, levando em consideração basicamente três fatores, que, ao aumentar o rendimento da produção e facilitar a comercialização, acaba diminuindo as áreas do módulo, como, por exemplo, a localização da propriedade. Se o imóvel rural se localiza próximo de um grande centro urbano, terá sempre uma área menor. Também temos a fertilidade do solo e do clima da região, pois, quanto mais propícias as condições naturais da região, também menor vai ser a área desse módulo. E, por fim, o tipo de produção cultivada. Em um país como, por exemplo, o nosso, onde se cultiva mandioca, se utilizam técnicas primitivas. Então, o módulo rural tende a ser maior do que em regiões que produz morango, que tem emprego de tecnologia e precisa de espaço menor. Assim, de acordo com o Estatuto da Terra, de 1964, as propriedades rurais brasileiras foram divididas em cinco categorias. A primeira delas é o imóvel rural. Qualquer imóvel rural utilizado para produção agropecuária ou agroindustrial é chamado dessa maneira. A propriedade familiar, que é o imóvel rural explorado por uma determinada família, que absorve toda a mão de obra por ela mesma e consegue garantir, assim, o seu sustento. Também temos o minifúndio, que são pequenas propriedades rurais, com extensão maior do que as propriedades familiares, mas elas são geralmente utilizadas na produção alimentar familiar ou também coletiva, em uma determinada comunidade. Latifúndios, que são grandes propriedades rurais, voltadas para a produção moderna de monocultoras ou também para a especulação imobiliária. E as empresas rurais, que são médias e grandes propriedades de pessoas físicas ou jurídicas e são voltadas para a exploração econômica racional do espaço agrário, justamente para desenvolver produtos agropecuários. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. Enquanto os minifúndios representam 70% do total das propriedades rurais e ocupam uma área de cerca de 11% somente do espaço agrário brasileiro, os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Essa concentração fundiária contribui para o agravamento dos problemas no campo, visto que a maior parte das terras muitas vezes são improdutivas. Elas acabam se concentrando nas mãos de poucos proprietários. E isso acaba aumentando a quantidade de pessoas sem acesso à terra e intensificando ainda os conflitos causados por disputas. Além do mais, a grande concentração de terras prejudica também a produção de alimentos, pois a maior parte delas é produzida em minifúndios. Como a área ocupada pelos latifúndios é maior, a produção nacional é grande parte das políticas públicas relacionadas para o campo. E estão voltadas também para a produção de monoculturas para a exportação. E aí acaba dificultando ainda mais a vida do pequeno produtor, que é o grande responsável pela produção dos alimentos no país. Ah, agora eu entendi! E aí, gostou dessa aula? Então agora é a sua vez de imitar. Clica nesse card aqui do lado, que eu coloquei lá na descrição dele um questionário para você testar o que você aprendeu. Você vai responder as questões e eu já te deixei lá na resolução o que você acertou e o que você errou. Belezinha? E claro, né? Dá aquele joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal e chama a galera toda para vir ser aluno. Pois é isso que me incentiva a gravar cada vez mais vídeos para você imitar em geografia. Toda semana tem aula nova por aqui, então fica ligado aqui no meu canal para ficar craque, fazer o Enem, vestibular, concurso militar e até as atividades da escola brincando com o aluno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau! 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 Tchau!